O presidente do River, Elisio Aguiar, e o da Federação de Futebol do Piauí, César Inoliveira, estiveram juntos na coletiva no auditório da federação. E como tema principal, a evasão da renda no último jogo do River pelo Campeonato Brasileiro da Série D. A gente sabe que faltou fiscalização dentro dessa situação, no momento em que fosse indicado. Assim como faltou policiamento também, principalmente naquela área lá, porque acho que vocês tomaram conhecimento de que houve a agressão de uma pessoa que entrou, quebrou o computador, a impressora, desafiou as pessoas que lá estavam. E nas imagens tem uma pessoa com a camisa do River lá, que eu avisei o Sidney, né? E ele, assim, na reportagem ficou entendido de que a pessoa estava colocando aqueles ingressos dentro de um saco para revender novamente. E o Moraes, que lá estava, que é o tesoureiro da federação, está, por quê? Foi solicitado também pelo Robster, para que tivesse um andamento melhor, de que não colocassem as urnas, que é uma forma de a gente conferir os ingressos. Sanzarino Oliveira destacou também que muitas coisas terão que mudar desde o acesso até a parte higiênica do estádio. É o momento da gente brigar, aquilo ali é nosso, né? E tem que dizer o que é que é melhor, né? E agora tem uma coisa, além disso, nós temos também que educar. Você vê a curva São Paulo, não está aqui em foco, os banheiros, né? A gente, em contrapartida, vê hoje a Boticabana, que funciona, contento com a população. E a gente tem que torcer para que isso seja possível também no estádio de futebol. E não que você entre e vê os banheiros completamente degradados, sem a mínima condição. Quem entra para fazer alguma coisa, prefere fazer fora do recinto o que é para fazer, em relação de como encontra, né? Condições para isso se tem, desde que também se dê, né? Esta condição para que isso possa acontecer. Eliseu Aguiar destacou que o torcedor piauense também tem sua parcela de culpa por não se planejar na compra de ingressos antecipados. E ele cita como exemplo o estado do Ceará. Esse problema, ele não é pontual, ele não é desse jogo, ele é de anos. Ele é de anos, independente da Dataclick estar à frente ou não, ele é de anos que a gente vive questionando o porquê que o Albertão tem mais gente do que dinheiro. E os clubes pagando um preço e a federação pagando um preço do desgaste. Então, quando eu disse, aí quero fazer aqui, deixar bem claro, quando eu disse que existe uma máfia, uma máfia, eu digo de pessoas, que certamente estão atrapalhando o futebol, estão atrapalhando a federação, estão atrapalhando o River, estão atrapalhando o espetáculo. Mas nós também temos que entender que o futebol do Piauí estava adormecido. O torcedor vai ter que se readequar, reeducar. Nós colocamos, teve jogos aqui, quanto está sendo, nós botamos os ingressos numa terça-feira, não se vendeu nada. Numa quarta-feira, não se vendeu nada. Na quinta-feira, não se vendeu nada. Na sexta-feira, vendeu cento e poucos ingressos. No sábado foi que começou a vender 500 ingressos, e no domingo é que vai vender realmente na hora do jogo. Então, assim, a gente está começando a fazer uma diversificação, com a autorização da própria federação, de pontos de venda, credenciar pontos de venda nas zonas. Mas o torcedor tem que entender que ele precisa também nos ajudar comprando esse ingresso com antecedência. E nós temos que ter aí a responsabilidade de também termos a estrutura no estádio funcionando adequadamente. E é isso que nós vamos buscar no entendimento com a federação. E aí, a Fundesco, eu digo, na questão da estrutura, de amarrar o que tem lá dentro, né? Para a gente poder estar junto no espetáculo com segurança e tranquilidade, para a gente não ter essas dificuldades. Sobre os vídeos divulgados nas redes sociais, os dirigentes deixaram claro que a polícia será acionada para resolver o caso. Outro ponto destacado durante a coletiva do presidente da Federação de Futebol do Piauí e do presidente do River, Elisio Aguiar, é que para o próximo jogo do River, ou seja, na próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série D, nas semifinais, todos os porteiros serão substituídos. Elisio Aguiar ainda foi mais forte nas suas declarações que uma empresa deverá ser contratada para tomar de conta do acesso ao estádio Albertão.